O assunto de hoje é sobre os julgamentos. E isso é uma coisa que incomoda, por assim dizer, a todos. Não é uma coisa muito boa de falar, porque implica em reconhecimento. E esse reconhecimento está relacionado justamente às coisas que nós carregamos em nós, que nós temos nas profundezas da nossa mente, nas profundezas dos nossos chakras, em todas as dimensões, nas células, nos registros akáshicos da natureza. E o julgamento é uma coisa que muitas vezes pode ser uma coisa bem grosseira, e muitas vezes pode ser bem sutil. Ele pode ser irônico. E com certeza não é uma coisa muito boa para quem está sendo julgado. Muito menos para nós, embora nós não o possamos ver. Porque o julgamento está implicitamente colocado, e subjetivamente colocado, nas camadas mais profundas da nossa mente. E nós fomos ensinados a julgar. Nós fomos criados para ter esses patamares de julgamento. para ter essas resoluções, criações, entendimentos do nosso universo e do outro. E uma das piores coisas, ou uma das mais difíceis de entender, e de acreditar e ver, com certeza, é enxergar o outro como nosso espelho. Porque, enquanto nós temos um dedo que está apontando o julgamento, nós temos três dedos que estão nos mostrando o quê? Que o que eu estou vendo no outro nada mais é do que o meu espelho. E são três. Para cada julgamento que eu faço. É claro que isso é uma analogia, não quer dizer que seja isso? Três. Sempre três. Mas quer dizer, sim, que nós temos alguém, ou algo, dentro de nós, que está julgando. Existem algumas frases famosas, tipo, bom julgador julga os outros por si próprio. Primeiro tira a viga que está do teu olho, para depois tirar, ou pensar em tirar, a palha do olho ali. E isso é uma coisa muito dura para quem está julgando. Porque, num primeiro momento, implica em a pessoa parar de olhar para o outro e ver que ele tem um defeito. E aceitar o outro como ele é. Então o outro é mesquinho, usurpador, prepotente, orgulhoso, safado, enfim. Toda espécie de adjetivo que nós possamos encontrar, nós vamos apontar. Porém, isso que nós estamos apontando para o outro, é aquilo que nós temos sobrando dentro de nós. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, bem interessante, eu estava em Porto Alegre, e eu ia atravessar uma rua embaixo de um viaduto, que é o viaduto da João Pessoa, em Porto Alegre, bem no centro. E, desavisadamente, eu ia atravessar uma rua, por imprudência, sem olhar para o lado esquerdo, que era de onde estava vindo o fluxo de carros. Ela achou que, naquele momento, eu estava inconsciente. quando foi a minha surpresa que, antes que eu colocasse o pé no piso de rolamento dos carros, passou uma carroça. Um cavalo, uma carroça. Amigo, minha loja que eu levei em surto. e eu olhei para aquela carroça e pensei. E quando eu tive o primeiro pensamento, que foi um pensamento de arrogância e prepotência, eu me dei conta imediatamente, porque a minha consciência estava presente naquele momento, e me apontou. Como assim que tu vai julgar? Para começo de conversa, o erro foi teu. Então, como que tu vai julgar? Então, nós temos duas coisas aqui. Temos o objeto que está sendo julgado, a pessoa, coisa, fato. E nós temos o nosso julgamento. Então, nós apontamos para o outro e dizemos, não, você é um safado, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo. E pode ser que a pessoa seja realmente aquilo. Mas, quem somos nós para que nós possamos estar apontando o erro do outro? Isso é uma coisa da inconsciência. E muitas vezes, essa inconsciência, ela está num nível que não é o nível que nós possamos enxergar. Ele é o nível que ele pode ser inconsciente, subconsciente, infraconsciente, ou, sabe lá, que nível de inconsciência possa estar aquilo? E nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber. Achamos que aquilo é a realidade. Quando o que nós poderíamos ou deveríamos ver é o nosso estado íntimo de inconsciência. Quem realmente está julgando? Quem é esse juiz que está julgando? não é o ladrão? Não é aquele que olha no outro e vê aquilo que tem dentro? Pode ser até que isso não esteja no nosso momento presente, no nosso agora, nesse momento. Mas pode ter estar num outro momento, lá no passado, numa outra existência, num subnível da mente que nós não conseguimos enxergar. E aí a coisa pega, como a gente já disse, o bicho pega. Por que vêm os conflitos? Por que nós saímos por aí, uma boa parte da humanidade sai por aí, julgando os outros, com a sua prepotência, com o seu orgulho, com o seu amor próprio, ferido? Não dizer que eu sou santinho ou que eu estou excluído disso, não. Eu não me coloco dessa forma. Eu me coloco num aprendizado constante, onde todo dia, a cada momento, eu devo estar olhando para as minhas ações e as suas devidas consequências. E isso é uma coisa que precisa a gente ter muito cuidado. Porque num segundo nós nos distraímos e estamos agindo por condicionamento. Que é um condicionamento que ele está lá num subnível da mente que nós não podemos enxergar naquele momento. e ele está ali se manifestando, está julgando, está condenando os seus preconceitos de coisas certas e coisas erradas. no entanto, estamos agregando, estamos colocando dentro de nós mais inconsciência, mais identificação e mais dor. então, para que nós possamos realmente entender isso, o primeiro passo é não julgar, é não condenar. Porque quando nós condenamos, quando nós julgamos, nós estamos nos julgando e estamos nos condenando. e isso é o que acontece com toda a humanidade. O bom julgador julga os outros por si próprio. Então, o exercício que nós podemos fazer se nós precisamos é parar de julgar. Ouvir, ouver, sentir. sentir verdadeiramente sem julgar, sem condenar, mas se permitindo o crescimento interior, a presença, que é a presença divina, que é o amor incondicional, que é a consciência dessa presença que eu falo. A presença da nossa vida, da nossa essência, da nossa alma. Ela sim, então, vai olhar aquilo com amor e com gratidão. porque é pior ou por pior que seja que esta pessoa está nos mostrando, que ela está nos dizendo, que está nos apontando ou se relacionando. E nós temos que sentir aquilo porque está fluindo, está brotando de dentro, as células estão falando, o coração está falando, a mente está falando, tudo o nosso ser está falando. porém, não conseguimos enxergar a essência do ensinamento. Essa é a parte mais difícil. E muitas vezes nós somos rejeitados por incompreensão, por julgamento, e todo mundo é. Em algum nível, todo mundo é. Em algum momento, todos nós já fomos, de alguma forma, rejeitados, felizes, daqueles que nunca o foram, mas hoje em dia é meio difícil. Que bom seria. Mar de rosas. Que todos tivéssemos consciência. Mas essa consciência tem que ser feita agora. Ela tem que ser cristalizada no agora. Tem que ser trabalhada no agora. E aí nós vamos cavando. E a cada momento que nós cavamos, mais profundamente nós vamos encontrando pepitas e pérolas de sabedoria. São nossas. não são de mais ninguém. São apenas nossas. E essas são o amor. Que são a consciência. E muitas vezes nós temos situações na nossa vida, na nossa casa, com o cônjuge, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o pai. Que são recorrências. Que são coisas muito profundas. E que nós precisamos investigar com calma. e aceitar, muitas vezes. Porque não existe mais nada que possa ser feito. E assim, vamos subindo os degraus de sabedoria. degraus, um por um. E cada degrau, um após o outro. Sempre que vem, depois é um pouco mais difícil. E assim nós vamos subindo a escada do nosso ser e da nossa alma. quero agradecer as pessoas que chegaram até aqui. Se você gostou, deixa um like. Se você quer participar, quer ficar por dentro, quer receber novas mensagens, se inscreva no canal. e se você tem alguma coisa para dizer, diga. Deixe o seu comentário que eu vou responder o mais rápido possível. muito obrigado. Tenha uma boa tarde.